Três pessoas foram presas, suspeitas de venda ilegal de combustível em Buritizeiro, no norte de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o dono de um posto clandestino estava envolvido no esquema. O nosso repórter Júnior Oliveira explica como os suspeitos agiam. Boa tarde pra você, Júnior. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos. As prisões e a apreensão do combustível aconteceram ontem à tarde, num trecho da BR-365. Os policiais rodoviários federais faziam patrulhamento de rotina e perceberam movimentação suspeita em uma chácara que fica às margens da rodovia. Vários veículos entravam e saíam da propriedade. Além disso, havia uma espécie de posto de combustível no local. Os policiais resolveram fazer uma vistoria na chácara e descobriram seis reservatórios clandestinos de diesel. Cada um tinha capacidade de armazenamento para mil litros. Há vários galões e muito combustível derramado no chão. As informações são de que o lugar era usado para armazenar o diesel furtado de empresas de combustíveis. Havia um esquema entre o dono da chácara, funcionários das distribuidoras e motoristas de caminhões que faziam o transporte. Funcionava da seguinte maneira. Os motoristas descarregavam parte do combustível dos caminhões para o dono da chácara, que revendia tudo com o preço bem abaixo do mercado aos motoristas. Ao todo, foram apreendidos cerca de 700 litros de diesel. O dono da chácara, de 59 anos, e a mulher dele, de 57, foram presos em flagrante. Um caminhoneiro de 42 anos, que estaria abastecendo no local, foi detido. Todo o material e os três presos foram levados para a delegacia de Pirapora, que agora deve seguir com as investigações. Júnior Oliveira para o Balanço Geral e nós voltamos ao estúdio. Obrigado.